Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro, nós reconhecemos que algumas das preocupações que os verdes fizeram chegar ao Governo no âmbito deste programa foram parcialmente ouvidas. Referimos-nos, por exemplo, à necessidade de prolongar no tempo as medidas de apoio às famílias, mas também às micro, pequenas e médias empresas. Referimos-nos, desde logo, à necessidade de garantir rendimentos aos milhares de pessoas que ficaram de fora dos apoios, sobretudo pessoas ligadas às artes e à cultura, e, de uma forma geral, a todas as pessoas ou trabalhadores independentes, ou que estando numa situação precária do ponto de vista laboral, ficaram sem trabalho e ficaram sem acesso a quaisquer apoios. Quanto às pequenas empresas, registramos a intenção de manter a isenção da TSU e a suspensão do pagamento por conta em sede de IRC. São medidas que, a nosso ver, podem representar contributos para garantir que as pequenas empresas possam respirar, mas que ainda assim consideramos insuficientes. Aparentemente, para trás ficou, por exemplo, uma proposta dos Verdes que pretendia à criação de um fundo de tesouraria para que as pequenas empresas pudessem fazer face a despesas fixas que suportaram durante o período em que não registaram quaisquer receitas. E, por outro lado, em termos de investimento público, vamos esperar que ele se reflita, nomeadamente, ao nível do Serviço Nacional de Saúde, não só para garantir o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde, mas também para prevenir uma eventual segunda vaga da pandemia. Vamos esperar que haja, de facto, também há investimento ao nível dos transportes públicos e que o plano de remoção do ambiente nas escolas seja mesmo uma realidade. Quanto às mexidas no regime de lay-off, elas vêm de facto diminuir a penalização de quem trabalha, mas nós consideramos que o correto e aquilo que seria justo seria que os trabalhadores não fossem penalizados do ponto de vista salarial, não só porque as pessoas não estão a trabalhar ou não trabalham porque estão impedidas de o fazer a bem de todos, como também essa solução não remove a parte má da eventual natureza antirrecessiva com que o regime de lay-off é tantas vezes apresentado, já que esta quebra de rendimentos vai refletir-se na procura interna que, por sua vez, terá consequências do ponto de vista do relançamento da economia. E, por isso, Sr. Deputado, gostaria que se pronunciasse sobre esta matéria, se considera ou não que seria de mais elementar justiça que os trabalhadores em regime de lay-off não fossem penalizados do ponto de vista salarial. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho a palavra para um pedido de agradecimento, Sr. Deputado Chás Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.